A gente começa esta edição falando sobre a violência no Rio de Janeiro. Um dia após o ataque de criminosos que incendiaram 35 ônibus e causaram pânico na cidade, o governo federal anuncia a ampliação da presença de forças de segurança no Estado. É isso, Roberto. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ressaltou que não haverá interdição federal no Rio de Janeiro e que o governo está discutindo com as Forças Armadas como elas podem colaborar para intensificar as ações. Foi um dia de caos na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O protesto de criminosos contra a morte de um líder miliciano durante uma operação policial deixou um saldo de ao menos 35 ônibus e um trem incendiados. Outros veículos e pneus também foram queimados, fechando vias e gerando engarrafamentos. O ataque, considerado terrorista pelo governador Cláudio Castro, assustou moradores e usuários de coletivos. Também prejudicou o funcionamento das escolas na região. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, decidiu reforçar o envio de tropas e agentes federais para ajudar na defesa e proteção da população. Mas afirmou que não será uma intervenção, e sim um trabalho compartilhado entre as forças locais e federais. Nós reforçamos esses contingentes em paletes policiais, tanto na Polícia Federal quanto na Polícia Rodoviária Federal, nas últimas semanas. Diante de fato nós, esse processo pode se intensificar. Ao mesmo tempo, nós temos a Força Nacional atuando em apoio à PRF e à PS. Qual é a dedicação dessas forças? Investigação, prisões, como já houve na semana passada, livre. Apreisões, como já houve há 15 dias atrás, inclusive lambada de junta, inquéritos iniciais. E também nós temos o trabalho possível que está em debate nesse momento no governo sobre o eventual ingresso das forças armadas com o papel implementado. Nós não podemos, não vamos substituir o papel do governo do Estado do Rio de Janeiro em respeito à Constituição, à economia federativa. Nós estamos nos apoiando e a diretriz do presidente Lula é aumentar esse apoio, quem sabe, até uma decisão dos próximos dias, com a participação das forças armadas para nos ajudar nesse trabalho, complementar aquilo que as forças policiais, o Estado do Rio de Janeiro em favor. O governador do Rio se reuniu nesta terça-feira com lideranças estaduais e municipais e com o comandante da Força Nacional, o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e o secretário executivo, Ricardo Capelli. Na pauta, estratégias de combate emergencial ao crime organizado. Capelli, o número 2 do Ministério da Justiça, citou alguns reforços para a ação ostensiva. Serão mais 300 homens da Força Nacional, 86 viaturas de apoio ao trabalho da Polícia Rodoviária Federal e analistas da Polícia Federal. Segundo ele, o governo federal vai priorizar o trabalho de inteligência. A situação grave, muito grave, facções criminosas desafiando o Estado Democrático de Direito, paralisando uma parte da cidade, colocando fogo no transporte público, uma clara ameaça à autoridade do Estado, uma situação inaceitável. Nós temos um planejamento e vamos seguir esse planejamento. Nós estamos ampliando muito a presença da Polícia Federal no Rio de Janeiro, com homens, equipamentos, tecnologia, porque nós acreditamos no trabalho de inteligência para desbaratar essas organizações criminosas, essas facções. O Estado faz a sua parte e o governo federal cuida das questões que lhe dizem respeito, principalmente no que diz respeito à inteligência, ao planejamento, à investigação da Polícia Federal e à presença da Polícia Rodoviária Federal com o apoio da Força Nacional nas rodovias. Obrigado.